A batida foi pouco antes das oito horas da manhã desta quinta-feira, próximo da comunidade de Vista Alegre, em Coronel Vivida. A colisão envolveu esse caminhão a grale, com placas de Francisco Beltrão, conduzido por Eteuvaltes Figueiredo, carregado com alimentos, que se dirigia para o município de São João, e este veículo Onix, com placas de São João, conduzido por Terezinha Pagnussato, de 64 anos. A batida foi frontal e provocou danos significativos nos veículos. O airbag foi acionado e protegeu a senhora que estava no carro. Ela foi encaminhada para atendimento médico em São João. A princípio, para nós, entrou como se ela estivesse encarcerada. Nessa dúvida nossa se ela estava ou não, a gente acabou deslocando com o caminhão e a ambulância para dar um apoio, um suporte adequado. E chegando, ela não estava presa nas ferragens, mas ela estava com algumas escoriações e ela estava levemente confusa. Alterada as suas capacidades psicomotoras na hora do acidente e fizemos o atendimento junto com a equipe do SAMU e foi deslocado para a unidade de atendimento para averiguar se ela possui alguma lesão maior. O motorista do caminhão não se machucou. Eteuvaldes foi submetido ao teste do bafômetro, que não apresentou embriaguez. O sol da manhã pode ter contribuído para a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Chopinzinho, registrou o acidente.